E aí pessoal, Vladinaria, e no vídeo de hoje a gente vai realizar aqui um experimento muito louco pra tentar descobrir quanto ferro tem dentro dos alimentos. Sim galera, é isso mesmo. Então pra fazer esse teste aqui, eu separei alguns alimentos que se dizem ser ricos em ferro. Então como vocês podem ver, tá falando aqui ó, mais ferro, fonte de ferro e proteína. Quando eu pesquisei, me falaram que as castanhas de caju são um dos alimentos que tem mais ferros na natureza. Aqui tá falando também ó, com cálcio e ferro. Inclusive aqui fala ó, 5,9 miligramas de ferro para 30 gramas de porção. E o que a gente vai fazer, galera, sendo sincero pra vocês, a gente vai triturar esses alimentos aqui pra tentar separar o ferro contido nesses alimentos aqui do restante. E pra isso, a gente vai contar com o auxílio do meu super liquidificador blindado. Bom, vamos começar aqui galera, e eu acho que eu vou começar com um alimento que sempre me falaram que figura entre os mais ricos de ferro de todos. Eu tô falando aqui ó, do feijão, pessoal. Então o que a gente vai fazer é bem simples. Eu vou triturar um pouquinho de feijão ali no liquidificador e a gente, com o poder do magnetismo, vai tentar destacar o ferro contido no feijão do restante que fica triturado. Vamos começar aqui galera? Então bora! E enquanto eu vou preparando tudo aqui, você de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí cara, clica no botãozinho ali que você não vai se arrepender. Pode clicar porque aqui no ArxCraft tem vídeo novo todo dia e todo dia tem que trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa única pra vocês. Então pode escrever e é lógico, aproveita também pra já deixar aquele like. Então capricha no like lindão, lindonas e todo mundo mais. E ó, sempre que eu falo todo mundo mais, eu tô me referindo àquela galera que assim como eu, não se enquadra na parcela da população bonita. Então bora começar aqui o vídeo, vamos triturar feijão pra ver quanto ferro tem dentro. E olha só pessoal, a gente vai começar com o feijão, mas se vocês lerem aqui na embalagem, ele tem aproximadamente 2,9 miligramas de ferro por uma porção de 60 gramas. Então o que eu vou fazer aqui é colocar dois copinhos aqui de feijão dentro do liquidificador e depois acrescentar dois copinhos d'água aqui também. Pra o que a gente triturar do feijão, meio que forma uma pasta com a água. Vamos ligar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu nunca bati grãos de feijão, eu não sei se eu posso recomendar a vocês a fazer isso em casa. Não estamos preparando um tutu aqui do modo convencional. Vamos lá. Eu acho que tá bom galera. Deixa eu ver. Vamos triturar mais um pouquinho, vai. Bom galera, acho que tá pronto aqui. O próximo passo é a gente pegar o nosso feijãozinho triturado. Bom galera, infelizmente eu tive que repasse aqui, porque aquele primeiro tava muito, muito denso, e não consegui nem tirar de dentro do liquidificador. Então aqui a gente fez aqui, numa proporção de água um pouquinho maior, e eu vou colocar aqui ó, nessa sacolinha, pra gente continuar com o nosso experimento. Ok, aqui agora eu vedei bem a sacolinha, e a gente vai utilizar, como eu disse, o poder do magnetismo, pra tentar desvendar, pra tentar descobrir quanto ferro tem aqui dentro do feijão, se a gente consegue, de fato, destacar ele. Então com o ímã aqui, eu vou passando, e cuidadosamente vou levando aqui pra parte de baixo. Isso vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Mas olha só galera, reparem aqui no sacolinha, quando eu passo com o ímã. Olha ali, vocês tão vendo? Olha aqui, isso aqui. Tão vendo isso aqui? Isso daqui galera, é o ferro contido no feijão. Claro que, com a quantidade de feijão que eu triturei aqui, não foi tão grande dessa segunda vez, a quantidade de ferro é bem pequena. Mas só de já ter conseguido mostrar aqui pra vocês, pra mim já foi muita coisa, na verdade. E olha só galera, vou levantar o ímã aqui, e vocês vão ver que louco. Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver aqui né? Ó. Seguindo. O ímã. Olha que louco cara, a gente consegue realmente ver uma pequena quantidade de ferro aqui dentro do feijão. Olha que interessante cara, tá certo que esse ímã aqui é muito forte, e ele ajuda a gente com certeza a realizar esse experimento. Mas é visual. Olha aqui cara, o ferro correndo ali. Não sei se vocês viram. Olha aqui. Olha. Que louco mano. Bom. Então beleza. Já constatamos que de fato tem um pouquinho de ferro sim, dentro do feijão. Vamos passar pro nosso próximo alimento. Porque se no feijão, dizia que tinha aproximadamente 2,5 gramas pra cada 60 gramas de feijão, esse leite em pó aqui tem 4,2 mg pra cada 26 gramas de leite em pó. Bom. Vamos lá. O próximo passo é misturar o leite com água da mesma forma que a gente fez com o feijão pra tentar separar. Bom pessoal, então já bati aqui nosso leite com água, bati aproximadamente 100 gramas, o que significa que seguindo a embalagem nós devemos ter uma quantidade próxima a 16 miligramas de ferro aqui dentro. E eu vou começar dessa vez utilizando um ímã um pouquinho menor, porque eu tô com medo de que com o nosso ímã muito forte a gente possa tá puxando as partículas de ferro aqui com micro furinhas, alguma coisa do tipo assim. Dessa vez é pra ter muito mais ferro do que no feijão, hein? Vamos ver. Opa. Eu vi alguma coisa. Opa. Olha só. Não que isso aqui seja um pedaço grande assim não, galera. Não sei se vocês conseguiram ver também. Tinha um negócio preto ali. Eu acho que era um aglomerado de ferro, hein? Será que se eu fizer assim eu consigo puxar pro cantinho? Vamos ver. Opa, vocês viram aqui, galera? Olha só. Olha, tá cheio de ferro aqui no cantinho. Olha aqui. Olha quanto ferro tem. Olha. Que louco. Vamos levantar o saquinho. E tentar arranjar um ângulo onde a gente consiga ver melhor. Eu já vi que eles estão aqui no cantinho. Olha. Olha quanto ferro tem aqui, galera. Olha. Que louco. Tem muito ferro no leite. Olha. Isso aqui são partículas que se aglomeraram, cara. Eu não sei se elas ficaram magnetizadas. Mas olha a quantidade de ferro que a gente tem aqui, cara. É realmente muito visual em comparação com o feijão. Olha que legal, meu. Então, realmente, esse leite aqui é sim rico em ferro. Deixa eu pegar o ímã mais forte que eu quero ver se a gente vai rasgar esse saquinho aqui. Vamos ver. Olha só como de longe já começa a trair. Rasgou? Não. Não chega a rasgar. Mas que tem muito ferro aqui, tem, hein? Bom, mas de todos os alimentos, o que se diz ter mais ferro de todos, galera, acreditem ou não, é o sucrilhos. Cereal matinal aqui. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou triturar o nosso cereal com água e vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez com o leite pra ver se realmente tem ferro dentro nessa quantidade absurda. Porque aqui a gente tem uma quantidade de quase 6 miligramas de ferro por 30 gramas. Ou seja, tem 2 miligramas, proporcionalmente falando aqui, a mais que no leite. Vamos ver se a gente consegue ver uns pedação grandes assim. Então vamos lá, galera. Tem aqui aproximadamente 1 copo d'água pra 1 copo de cereal. E eu acho que já tá bom. Vamos passar agora pra dentro de uma sacolinha pra aí sim a gente tentar pescar o ferro de dentro do cereal. Bom. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar uma boa quantidade de ferro aqui dentro. Como eu espero, né? Já que a gente conseguiu encontrar... Opa! Olha! Olha! Vocês tão vendo aqui? Olha! Tá vendo esses pontos pretos? Olha quanto ferro tá atraindo, cara! Olha isso, meu! É roubado! Olha quanto ferro tem aqui, cara! E tem uns pedacinhos maiores e uns pedacinhos menores. Vamos ver se a gente consegue atrair pra cá. Esse imã é muito forte, cara. Tá bem longe. Olha, é só ficar aqui em cima que ele já começa a atrair o ferro. Nenhuma das vezes foi tão forte assim, cara. Foi tão visual assim. Tem muito ferro realmente no sucrilhos. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui pra baixo. Opa! Olha ali. Olha quanto ferro tem aqui embaixo. E tá atraindo lentamente. Tá vindo mais ainda. Olha, mesmo de longe, continua atraindo o ferro aqui do cereal. Olha ali em cima tinha mais. E vem vindo. Aí do nada aparece. Olha quanto ferro a gente tem aqui, cara. Aqui tá do outro lado. Mas olha isso. Realmente, nenhum dos outros alimentos que a gente testou aqui tinha tanto ferro quanto a gente consegue ver no cereal aqui, no sucrilhos. sucrilhos não, que é até de uma concorrente que, aliás, ninguém aqui tá me patrocinando por essa divulgação aqui de alimentos ricos em ferro. Olha isso, galera. Como vem mexendo. E aqui embaixo ficou um monte. Atrai, mas não chega... Olha! 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 Será que isso aqui vazou? Não. É só uma mancha. Eu achei que tinha varado o saco aqui, mas não. Cara, que bizarro, meu! Eu não esperava uma quantidade de ferro assim tão grande. Vou até pegar o outro imãzinho, que daí a gente vai conseguir deixar mais perto aqui. Será que ele atrai igual? Ele não tem o mesmo poder de atração que o gigantesco, né? Ah, mas atraiu aqui um pouquinho, ó. Olha só. Tem muito ferro nos sucrilhos. E olha, pessoal, eu realmente não achei que fosse ser tão visual assim. Mas por mais bizarro que pareça, a gente tá comendo o que parece ser ferro em natura. E isso não tem problema algum. Porque o nosso organismo realmente precisa de ferro pra se manter. É, galera. O ferro, lógico, nas suas quantidades devidas, é um nutriente essencial para o nosso organismo. E eu sei que no comecinho tinham quatro coisas na minha bancada. Mas eu queria mostrar pra vocês o porquê que eu não fiz com a castanha de caju. Eu abri o saquinho aqui e só veio uva passa, amendoim e umas quatro castanhas de caju, galera. E eu acho que com quatro castanhas de caju, a gente não vai ter o bastante pra fazer o nosso experimento. Mas enfim, de qualquer maneira, deu pra constatar muito bem que o ferro contido dentro dos alimentos não é brincadeira não, galera. Tá aqui dentro mesmo. E com o auxílio de um imã, a gente consegue até mesmo visualizar o ferro aqui dentro. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido no vídeo de hoje. A gente realmente conseguiu constatar a existência do ferro. É isso aí. Eu sei que eu já falei, mas se por acaso você estiver assistindo o vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E é lógico, capricha no like, lindão. Beleza? Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.